Eu vivi muito isso como secretário de Energia do Rio Grande do Norte. Lá atrás tive que convencer as autoridades de transmissão de energia de que havia potencial eólico na região do Mato Grande, na região do Litoral Norte, na região da Serra de Santana, onde não havia linha de transmissão nenhuma, porque o Estado era a ponta de linha, era um consumidor lá no final do Brasil e não podia gerar nada. E na época a energia eólica era uma novidade. Estou falando da época de 2003, 2006, depois de 2007, e depois, finalmente, em 2007, conseguimos começar a quebrar algum gelo e em 2008 conseguimos, então, participar de leilões. Em 2009 saiu o primeiro leilão de eólica entrou, praticamente exclusivo. Depois, em 2010, um leilão com três outros concorrentes, Biomassa e PCHs. E ainda em 2010, depois da empolgação que a eólica mostrou que veio, aí sim, ainda mesmo em 2010, a presidente Dilma disse, bom, vamos botar a eólica para concorrer no Vale Tudo aí, porque ela já está grandinha, já está podendo fazer uma presença bonita e até hoje nós estamos aí numa ascensão impressionante. Só o nosso Estado chegando a 6 gigawatts, o Brasil chegando a 20. Nós, líderes nacionais, pequeno Estado do Rio Grande do Norte. E aí E aí Obrigado.